Por exemplo, os norte-americanos, apesar dessa quebradeira toda, eles sabem muito bem fazer uma aposentadoria da qual os mais velhos vivem durante 20, 30 ou 40 anos, se precisar. Por quê? Eles não pensam em o filho sustentar o pai, como se faz aqui no Brasil. Aqui a gente está muito acomodado. Aqui os pais até pensam um pouquinho no futuro, não pensam adequadamente. Chega o momento de pensar na vida, porque os filhos estão saindo de casa, não tem grana. O pouco que juntaram, o que o pai faz? Apesar de dar um carro para o filho, dar uma casa, meio que dando o recado. Estou encaminhando você, você me devolve, por favor. Então, cria uma dependência que não só nós estamos lidando com a vida ferrada dos pais, que não cuidaram direito do futuro, como estamos ferrando a vida dos filhos também. Naquela fase que... É, é isso mesmo. No momento que eu deveria estar curtindo, talvez, estar tendo o melhor da minha carreira, o melhor do meu lazer, porque estou com a vida madura, com a vida podendo fazer escolhas, não. Estou tendo que sustentar meus pais, porque não houve esse cuidado com o futuro. É, com base nisso que é o que eu sustento o meu trabalho. Como fala bonito, rapaz, hein? Impressionante, eloquente. Está bem, Silveninha. Prendendo um pouquinho, né? Vamos para a página 33, aproveitando aqui todo esse assunto gostoso. Ciclo de frustração. Tem um momento na nossa vida que a gente trabalha demais e ganha pouco. Vamos juntar nessa hora. Está reclamando, usou pessoalmente. Pode ser, pessoalmente. Pode ser pessoal isso. Está reclamando. Está dando uma reclamada, ó. O que acontece é que a gente tem que reconhecer, pelo menos, a situação que a gente se encontra, para tentar mudar. Se eu quero emagrecer, tem que reconhecer que eu estou gordo, por exemplo. Então, só assim. Agora aí já mexeu comigo, hein, filho? Não, Bola, nada antes. Você está bem. Então, está, obrigado. O dia está pior. O fato é que, se eu estou em uma situação em que eu trabalho, 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 minhas dívidas crescem, minha frustração aumenta, não estou satisfeito, o relacionamento está indo para o buraco. Vai embora. Eu tenho que perceber que muita coisa está sendo feita errada. E se eu estivesse no que eu chamo também de ciclo da sobrevivência, tem pessoas que não se sentem assim, as dívidas não crescem, as coisas não estão tão ruins, mas a pessoa se conforma em mês após mês, ano após ano, está na mesma situação. Olha, ainda não consegui fazer poupança, ainda não consegui fazer aquela viagem, ainda não consegui dar aquele presente para o meu filho. Se mata. Não, as pessoas acham que isso é bom. Se mata de trabalhar. Está indo no caminho certo, está equilibrado. Basta o que a Amanda falou, basta um acidente, basta alguém se atropelado, um problema na carreira que aparece aquele buraco que está sendo cavado embaixo do nosso pé, a gente não percebeu. Buraco. Mas o fato é que, por isso que eu proponho estar continuamente fora de uma zona de conforto, você não pode se conformar com o fato de não estar conseguindo fazer uma poupança mínima. E não é só para o futuro, para qualquer acidente que me aconteça, tem qualquer necessidade, vontade, tem que ter. O Cerbasi? Putz. Agora vai. Não, é sério. Agora vai, agora vai. Não, não, é sério. Agora vem o... Você está falando em poupança, você está falando muito de poupança aí. Souza. O governo não vai tomar uma grana agora de quem tem poupança também? É 50 pau, colega. Está batendo que custou. Pô, o cara, a única coisa que o povo tem é a poupança, o governo agora quer lascar os caras também. Mas também é menos 1%, filho. Não, mas daí, bola, está lascando. Querido, 1% de 50 é quinhentinho, não é maior? Não, jumento, jumento. Deixa ele falar, bola. É, o que aconteceu aqui, se fez um barulho enorme sobre essa mudança nas regras da poupança. Na verdade, a poupança não muda a regra de remuneração, mas sim de tributos, né? Antes não tinha imposto sobre o que você ganha, agora vai ter. Mas só para quem tiver investimento acima de 50 mil. Não, 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 geral. Não, não é geral, não. Geral está com isso. Então está bom. Não, é 50 pau. 50 mil. O governo qual que é? O meio do governo é aquele especulador por dinheiro na poupança. O cara que põe hoje 50 milhões, porque até o fim do ano está bom, e no final do ano ele tira esses 50 milhões. Bom, não pode. A poupança, o dinheiro que entra na poupança, ele é usado para financiar a casa. Então você não pode pôr e tirar. É o direito do cara. Não, mas o cara que especula, ele mete uma grande quantidade, não 50 mil. O especulador, não, 50 milhões, é. É o cara grande. 50 mil, coitadinho. Imagina que entrou dinheiro na poupança, agora você financiou a casa aí de 500 famílias, por exemplo, e alguém resolve tirar esse dinheiro, o governo tem que se virar, os bancos tem que se virar para captar esse dinheiro de novo. Então, para evitar esse tipo de problema, o governo está desestimulando o bom desempenho da poupança. E aí o especulador vai procurar outras alternativas. Ele tem o dinheiro, o direito dele de fazer o que ele bem entender, mas ele tem que ter mecanismos adequados para isso, para não quebrar. Vai dar babada no CDB? Olha, vai, deve dar. CDB, os fundos, acho que, na verdade, o que você investiu já está garantido. Você comprou, o CDB é um contrato, você assumiu uma regra durante um certo tempo. Acho que os novos, quando a CDB, se começa a ter muita procura, os bancos só pagam uma taxa porque precisam dessa grana. Quando começa a entrar muita grana porque a poupança ficou desinteressante, talvez... Eles acabam dizendo que a conta corrente. Eles estão querendo se aposentar mais cedo e não estão cuidando de formar condições. E lá na frente montar um negócio, fazer uma outra faculdade, montar um pequeno projeto que dê dinheiro. Eu com 40 já tenho uma sauna gay. Então, aí que dá. Independência financeira em grande parte conquistar. Mentira. Quero ter, dar dinheiro. Tem um belo projeto, pelo menos. Mas ter planos, estar próximo de conquistar esses planos, é isso que está prosperando. Saber que eu estou cada vez em condições melhores de conseguir um aumento, cada vez em condições melhores de não ser demitido na próxima crise. Essa educação em que a pessoa investe, essa poupança que ela tem, é esse investimento no relacionamento, por exemplo, grana para manter bons hábitos que o casal sempre teve, que faz com que a vida tenha um sentimento de prosperidade. Mas que não é de graça. Tudo tem um preço. Mas o sentimento de prosperidade, ele é muito complicado. Porque se você pegar, o que é o capitalismo? É acumular capitais. E cada vez acumular mais. Eu acho que deveria ser, Emílio. As pessoas não pensam assim. Lógico que é. O capitalismo é criticado. O capitalismo, ele não aceita coisas pequenas lojas. Por exemplo, fast food. Hoje só tem McDonald's. Tem. O pequeno lanchinho do Mané. Lembra? A lanchonete do Mané. Já foi. Somente grandes conglomerados. Então, grandes conglomerados. Carrefour. Hoje não tem mais supermercados. É verdade. Então, Quitanda. Quitanda da tia Maria. Quitandinha da dona Maria. Quitanda da tia Maria. Não tem mais. Vai lá o Abílio Diniz. Monta lá aquele... Arrementa, mega e memoriza tudo. Mini bairros. Então, quer dizer, o que acontece? Se você vai ser um capitalista, cada vez você vai querer mais. Então, vai ser uma ganância. O ser humano vai ser tão ganancioso que... Foda-se, amigo. Eu acho melhor... Não, amigo. Ele não tem... Não digo ganância. Ele tem que ter um mínimo de ambição e não pode ser trouxa. Porque o que acontece hoje é que existem... Nós vivemos o capitalismo. Existe um jogo sendo jogado, regras muito claras. A maior parte das pessoas que jogam não estão sabendo dessas regras. São pessoas que estão empregadas e estão acreditando que vão continuar empregadas até o fim da vida. Porque não estão cuidando do futuro. Vão precisar de emprego e vão se iludir um dia... Então, mas essa grande crise foi a ganância. Foi a ganância de quem tinha a grana investida. Então... Porque o poupador conservador... Só não quebrou o mundo porque os... Deus. Porque havia os poupadores. A poupança dos estados, a poupança das famílias... Não quebrou porque estatizou esse prejuízo dos banqueiros. Ganha bilhões e bilhões. Que era a poupança dos países. Agora, quando a gente fala de capitalismo, no meu trabalho, eu convido... Então, tá errado, tá tudo errado. Eu não acho que tá errado, tá exagerado. Tá exagerado. Então, mas se o princípio é acúmulo de capitais, ferrou. Nós temos que descobrir aqui... O esquema. Uma nova forma. E se a gente vivesse como os novos baianos? Isso, legal. Hip, gente, vamos pensar. Eu preciso... O medo do mato. Agora eu preciso de você. Tudo que é meu de todo. Nós vamos encontrar... Mas dá errado. Você não viu a Baby Consuelo? Dá errado. Nós vamos encontrar... Dá certo, sim, dá certo. Nós vamos encontrar uma nova... Estilo hip. Sociedade alternativa, só a favor. Sociedade alternativa do time. Eu acho que me livre. Ó, é o seguinte. O livro é muito bacana. O que tem de pergunta aqui, filho. Olha, imagino. Pelo amor de Deus. Mais Tempo, Mais Dinheiro, ele tá à venda em... Muito legal. Todos os sites, você entra aí. Sites, livrarias. Livrarias, é... Você me sabe mais de curar. E tem o site, que é maisdinheiro.com.br. E tem o site também. Maisdinheiro.com.br. E é muito bacana.